Senhoras e senhores, sejam todos muito, muito, mas muito bem-vindos. Meu nome é Gustavo Winter e hoje eu estou aqui para fazer um vídeo muito pedido por vocês. Então, bora! Senhoras e senhores, sejam todos muitíssimo bem-vindos. E antes de começar este vídeo, eu gostaria de começar agradecendo os milão de inscritos. Meu Brasil, mil inscritos no canal. Gente, muitas pessoas podem falar, ah, mano, mas é só mil. Só mil? Mano, mil é dez vezes o número cem. Cem pessoas já é gente pra caramba. Mil? Porra, é muito mais. Então eu queria agradecer a todo mundo que vem assistir os vídeos, que dá um gostei, que dá um comentário legal. Principalmente se você assistiu os vídeos do documentário e gosta do assunto e comenta e fala assim, Pô, o seu vídeo ajudou no trabalho. Poxa, isso é muito legal. É um feedback muito bom. E é o que incentiva a gente a continuar trazendo coisas novas. E hoje eu estou aqui para trazer um vídeo muito pedido por vocês, que é como exportar fotografias com nitidez para Facebook. Ah, meu garoto! Mas qual que é a diferença deste vídeo para o vídeo antigo? O vídeo antigo eu falava como você podia fazer isso no Lightroom. No Lightroom do desktop. Agora eu vou falar como você pode fazer isso no Lightroom Mobile. Porque muitas pessoas queriam saber se era possível colocar as configurações que eu usei no Lightroom Mobile. E sim, é possível e a coisa mais fácil que você pode imaginar. É babinha fazer isso. Então, sem mais delongas, bora começar este vídeo. Vou até pegar meu tablet. Pera aí. Tô passando aqui. Só para falar uma coisa rapidinha para vocês. Antes que ele volte. Vou pegar o tablet. Essas porra demoram. Seguinte. Não sei se vocês sabem, mas na descrição, você pode achar um link para ir ver a minha nova zine. Eu não sei se vocês sabem, mas eu lancei uma zine. Só ir no link da descrição. Eita, pô. Eita, voltando. Beleza. Tabletes em mãos. Tchau. 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 Então, beleza. Vamos nessa. O processo é bem simples. O que você vai querer fazer? Você vai querer exportar uma imagem no tamanho correto para o Facebook. Por quê? Porque você não quer que ele comprima a sua imagem. Você perde a nitidez da fotografia quando você comprime ela demais. E no caso, quando você exporta uma foto no top de qualidade que você tem e tenta colocar ela no Facebook, ele vai comprimir muito. Porque a qualidade do Facebook tem que ser pequena para conseguir rodar em um celular, conseguir carregar rápido e tem que ser dinâmico. Então, eles têm que abaixar a qualidade. Então, o que eles fazem? Eles comprimem. E quando o Facebook comprime a foto para você, você perde um pouco dessa nitidez. Então, o segredo é o quê? É você já mandar ela o mais comprimido possível sem perder qualidade. E para fazer isso é muito simples aqui no Lightroom Mobile. Então, bora lá. Eu tenho essa foto aqui. Tudo que você vai querer fazer é clicar no botão de exports. Você vai vir em exportar para rolo de câmera. Você vai ver que do lado dele tem umas opçõezinhas assim que você pode modificar. Você vai escolher essas opçõezinhas e daí vai aparecer os settings ou as configurações do seu export. Você vai querer escolher JPEG, 10 dimensões. Essa é a parte importante. Você não vai querer a maior dimensão possível. Você vai colocar em Custom. Você vai vir aqui no Long Side, ou seja, o maior lado da sua fotografia. E vai escolher 2048 pixels. Além disso, você pode vir em Quality e colocar em 100%. Para finalizar, eu gosto de fazer também isso, mas você não precisa. Mas eu acho sempre que dá um toquinho a mais. Você vai vir aqui em Mais Opções. Lá embaixo, no Output Sharpening, ou seja, nitidez de saída, ele vai estar set para noni. Você vai colocar Screen ou Tela, se você estiver em português. E o Amount, você pode colocar em High. Color Space RGB. E é isso aí. Tudo que você tem que fazer agora é clicar Export. E voilá! Você exportou fotos com nitidez a partir do seu celular. Eu fiz em um dispositivo iOS, mas se você quiser fazer no Android, as configurações vão instalar. É tudo a mesma coisa. Você procura ali Mais Opções, Exportar para a Rode Câmera, ou talvez seja Exportar para a Galeria. Você clica nessa Mais Opções e faz todo o processo. Como vocês puderam ver, é bem, bem simples de fazer. E eu garanto que com isso, suas fotos, ó, nitidez de qualidade. É lo Facebook. Muito obrigado a todos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já se inscreva. Meu nome é Gustavo Winter. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho